Por tentar estuprar uma garota de 16 anos, Lúcio Leno dos Santos foi preso no início da tarde desta quinta, 25 de novembro. O fato aconteceu na rua Flandes, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O policial que atendeu a ocorrência conta que Lúcio invadiu a casa da vítima com uma faca. E nos deslocamos para o local. Chegando lá, o infrator já tinha sido detido pelo taxista, que estava agredindo mesmo, por ele ter tentado estupar a vítima. Com uma faca, ele chegou a agarrá-la, dizendo que ia estar estupando. E nessa hora ela deu o alarme, foi que a vizinhança saiu correndo atrás do infrator. Nós chegamos lá, fizemos a detenção do mesmo, ele foi conduzido para a delegacia. Lúcio vai ser autuado na justiça por tentativa de estupro e por porte ilegal de arma. Então, vamos lá.